Cláudia Raia pagou o maior mico do ano e pra você também não passar por essa vergonha eu venho aqui dizer quem são os pais de atores e atres que a gente vê por aí e a gente não faz a mínima ideia mas o que foi que aconteceu com a Cláudia Raia realmente, Zéu? O que aconteceu é porque o Murilo Benício, ele tem dois filhos um é filho da Giovanna Antonelli e o outro da Alessandra Negrini e aí ele foi com o filho almoçar lá, o jantar na casa da Cláudia Raia e veja só o que aconteceu Realmente, viu Cláudia Raia, essa foi uma vergonha pra passar no crédito mas o Zéu, eu não conheço também os filhos do Murilo Benício, vai conhecer que aqui eu vou dizer quem é filho de quem mas vamos começar pelo caso da Silvia Derbez lembra dessa atriz? ela fez uma participação especial na novela Usurpadora ela encontrava lá o tal do Grumete, aquele menino insuportável do Carlinhos e aí você consegue entender por que a personagem dela, a Dona Isabel, cuidou do Carlinhos porque de criança chata ela entende, porque ela tem um filho que é o El Reino Derbez que é um comediante e tal, nunca achei a mínima graça nele enfim, mas ele é muito famoso, tem vários reality shows aí também ele que dublou o Jeg lá do Shrek, lembra? pois é, o Shrek mexicano é dublado por ele e uma coisa que muita gente não sabe é que esse El Reino Derbez além de ser filho da Silvia Derbez, que infelizmente já faleceu ele é pai do filho da Victoria Rufo é exatamente, La Madrasta lembra da novela Madrasta? também me abraça muito forte e aquela outra também, como se chamava, Triunfo do Amor pois é, ela tem um filho em comum com ele chamado José Eduardo Derbez porém ela e o pai dele, o Derbez, não se dão bem já fiz um vídeo aqui contando toda a história veja só que parentesco realmente é improvável, não é verdade? ainda na Usurpadora tem uma pessoa que eu achei que ela não fosse filha de ninguém a Vimariuzia, mas a menina ia ser filha de Chocadeira? não sei, mas eu nunca imaginei que o pai dela fosse esse ator hoje estou falando da Andrea Garcia Andrea Garcia, que fez o papel da Célia na Usurpadora lembra dela, amiga da Paulina? pois é, ela é filha de ninguém mais, ninguém menos que de um ator muito conhecido lá que infelizmente faleceu agora faz pouco tempo é o Andrés Garcia que seguramente você lembra dele na novela O Privilégio de Amar ele fazia lá o galã maduro marido da Helena Rojo que traia ela com a Sabine Muncie agora a gente vem para a novela Ruby lembra da Ruby? o filho dela é muito bonito até porque não teria como ser diferente já que ela é uma mulher, nossa mãe sem explicação a beleza da Bárbara More e ela teve um filho com o doido, varrido, bandidão chamado Sérgio Maier é bandido ele? completamente ele pegou lá uma criança é que é político, gente já viu político ser bandido? é muito difícil ele pegou lá uma criança pobre de marredeci e começou a fazer politicagem nas cuchas dessa criança inventando mentira ela que se casou com ele teve um filho que foi o Sérgio Maier More que talvez você viu ele aí nessa versão que a Netflix fez do rebelde inclusive do elenco ele era o mais rebelde ele falou que não gostava das músicas que estava fazendo só pelo dinheiro aí os fãs do RBD só faltaram arrancar a cabeça dele fora enfim, né e ele é meio problemático esse menino também porque ele engravidou uma brasileira e olha só engravidou a brasileira a brasileira tinha 27 ele tinha 17 mas aí ele assumiu mas depois o relacionamento não deu certo para a surpresa de zero pessoas quem é que ia se surpreender com isso? depois a gente vem aqui para a sósia da Fátima Bernardes a Fátima Bernardes mexicana é nós temos uma que é a Mairim Bidianueba eu acho realmente parecida você não acha não? escreva aí embaixo nos comentários inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre artistas do México que parecem ser irmão ou irmã gêmea aí de algum outro artista do Brasil depois veja esse vídeo a Mairim Bidianueba ela é casada com o Eduardo Santa Marina que fez a novela Rubi ele era o Alejandro lembra? eles juntos tiveram uma filha chamada Rúlia a menina ainda é pequena porém eles já tiveram filhos com outras pessoas a Mairim Bidianueba por exemplo tem dois filhos com Jorge Poça aquele ator que fez a novela a série da Maite Perrone Oscuro de Seu inclusive parece que ele tem invocação para corno porque lá na celeira era corno e na vida real ele também foi corno porque ela traiu ele com o Eduardo Santa Marina veja só que complicação talvez seja por isso que chamaram ele para fazer o personagem ele realmente fez muito bem ele já tinha experiência no chifre enfim e eles tiveram dois filhos juntos um dos meninos se chama Sebastião Poça ele fez agora uma novela chamada Bem Seria de Passado com Angélique Baudier interpreta muito bem e fez uma outra chamada Corona de Lágrimas 2 que aí ele já não fez muito bem porque aquela novela também por favor aquela novela realmente era ruim mas tá aí é filho da Mairim de Anueba e do Jorge Poça que também acabou de fazer a novela da Glória Treve e a irmã dele chamada Romina Poça também já fez novela foi agora que ela fez essa daí chamada Bem Seria de Laucência gente eu nunca poderia imaginar que essa menina de Bem Seria de Laucência era a filha da Mairim de Anueba com o Jorge Poça e o Eduardo do Santa Marina no Zé só tem uma filha então com a Mairim sim com a Mairim só tem uma porém ele tem filhos gêmeos adivinha com quem com a Soraya Montenegro eles já foram casados deu maior rolo teve traição foi realmente assim um escândalo e aí eles tiveram esses gêmeos que um é a cara do outro não saberia distinguir é tipo B1 e B2 e os dois se parecem muito ao pai então parece digamos assim dois clones numa cajadada só quer dizer a gente não sabe se foi uma cajadada só mas enfim aí está o nome dos filhos é Roberto Miguel e o outro é José Eduardo ou seja não me escompo já podia fazer novela mexicana menino parece até nome de dupla sertaneja né nós temos também o caso da Chantal Anderi esse eu acho que quase todo mundo já sabe que ela é filha da Jaqueline Anderi que a Jaqueline Anderi só faz vilã ela fez aquela novela a outra lembra que passou no SBT a Jaqueline Anderi e a Chantal fez a Usurpadora fez a Morreal 300 mil novelas aí depois nós temos o Cristian Castro que é um super hiper mega cantor e ele é filho de Verônica Castro da grande Verônica Castro que fez Los Ricos também de hora e ela teve esse Cristian Castro num coito não sei se foi interrompido ou se foi um coito louco com o louco Valdez o cara assim que realmente esse passou dez vezes na fila da feura que não sei nem se é da feura é do descuido mesmo ele é meio doidão acho que é por isso que já deram o apelido né louco Valdez que pra quem não sabe é filho do Seu Madruga não, não, não é filho não tá se confundindo para, larga a cachaça parece que cheirou leite em pó não ele é ele é irmão do Seu Madruga do Dom Ramon que inclusive tem vídeo do Dom Ramon aqui do Seu Madruga contando como foi a morte dele foi uma situação bem tensa entre a Dona Florinda no meio da história quem me pediu esse vídeo foi a Kenny Alice membro aqui do canal você também pode pedir um vídeo inclusive veja só a Kenny Alice lá no Instagram dela todo dia ela coloca um meme engraçado então se você gosta de ver meme siga lá a Kenny Alice tá certo então o Seu Madruga é tio do Cristian Castro aí depois nós vamos aqui olha só pro Brandon Penite que é um ator que ele estudou no Instituto Carla Pérez de Interpretação inclusive vou fazer um vídeo sobre o Instituto Carla Pérez de Interpretação necessitamos desse vídeo interpreta mal que só o cão ele fez uma novela chamada Contigo Si ali ele realmente foi assim a apoteose da canastrice ali realmente foi o prêmio Cigano Igor foi abaixo do pré-sal e agora ele tá fazendo uma novela chamada Nadia Como Tu e ele tá interpretando igualmente mal nossa fui ver esses dias tá muito ruim ele é filho de ninguém mais ninguém menos que Arturo Penite que fez o galã lá da novela Maria Mercedes lembra do galã com boquinha de Boris Casoy pois era ele mesmo ele também fez lá o advogado na novela A Usurpadora o Serrano lembra desse advogado que queria serrar a Paulina mas só ficou na carência mesmo porque ela não quis ele é um ótimo ator o filho realmente eu acho que ele até tá se esforçando o menino mas por enquanto resolveu o esforço mesmo porque o resultado ninguém vê mas também puder a gente porque veja só Brando Penite ele é genro de ninguém mais ninguém menos que Charicide Charicide é a única atriz do mundo que foi expulsa do Instituto Carla Pérez de Interpretação ela ganhou o Desgraciado de Piotr Escoadjuvante no ano passado já assistiu o Desgraciado a premiação dos piores depois assista veja que tá bastante engraçado pois é Charicide interpreta muito mal vai ver isso é a convivência com a sogra depois nós vamos aqui veja só pra Camila Sode que eu acho que quase todo mundo sabe que a Camila Sode é sobrinha da Thalia ela é filha da Ernestina Sode essa Ernestina Sode foi sequestrada juntamente com Laura Sapata que é a irmã também da Ernestina meu irmão da Ernestina na verdade né então as duas foram sequestradas deu uma OBO porque a Ernestina depois falou que a Laura abandonou ela no cativeiro então as duas já não se falam mais e a Camila Sode odeia a Laura Sapata é uma tia ingrata pra ela ela fala mal da Laura Sapata e Laura Sapata também fala muito mal dela veja só que amor é reinando na família né que nunca sempre tem essas brigas em família né é uma tristeza chama Cristina Rocha tem uma atriz chamada Tessa Zahia Gonçalves não sei se você vai conseguir lembrar dela ela de novela ela fez a irmã do Miguel na novela Rebelde lembra que o Miguel lá feito pelo Alfonso Herrera tinha uma irmãzinha chamada Loli não sei como ficou o nome no Brasil talvez botaram o nome da personagem Lola Dona Lola né que é o nome mais português assim digamos Loli não sei mas enfim ela era muito pequenininha essa menina você não dava realmente um réu de Big Big mas depois ela foi crescendo na área artística ela fez um filme em 2008 com a Charlize Theron o filme chamado em espanhol se chama Fuego né em português como é que se chama e depois ela fez um outro filme que esse eu assisti é muito bárbaro e eu não poderia imaginar quem era o pai quem era a mãe dessa menina ela fez um filme chamado Despoer de Lucia que é um filme que mostra o bullying nas escolas como o bullying pode ser violento e gente o final desse filme é uma maravilha sinceramente minha vontade era de estourar uma champanhe de jogar uns fogos de artifício que eu sinceramente vibrei com esse final desse filme não vou dizer qual é não é um filme fácil de assistir não é um filme para todos os públicos não é um filme para todos os estômagos porque é meio pauleiro o negócio lá e também ele é meio lento e tal então se você não está acostumado mas foi um grande filme e eu acho inclusive que ela foi chamada para fazer esse filme da Charlize Theron na verdade depois de ter feito Despoer de Lucia que a carreira dela decolou e a mãe dela é ninguém mais ninguém menos que Nailéa Norbindi lembra dela? ela fez abraçar a mãe muito forte ela fez também vencer a lausência e o pai dela quem é? o pai dela é um advogado chamado Gonçalo Parra e quem é esse advogado? é de porta de cadeia? esse advogado ele teve um caso uma relação com Ernestina Sod a irmã da Thalia ou seja a Thalia é meio-irmã da Camila Sod se ela é meio-irmã da Camila Sod por parte de pai o que a Thalia é da Thalia parece que nada talvez seja postiça ou não é nada acho que não é nada na verdade mas que curioso veja só que o mundo pequeno você é próximo do seu meio-irmão da sua meia-irmã escreve aí embaixo nos comentários se você é próximo se não é se eu tivesse o meu-irmão ou a meio-irmã eu acho que seria próximo e tal tem gente que não gosta bom e nós temos também aqui a filha do Gabriel Soto que talvez muita gente não saiba de quem se trata ela se chama Elissa Marie ela fez três novelas até agora fez uma participação na novela Solteiro com Nihas que era protagonizada pelo Gabriel Soto depois ela fez uma outra chamada Cem Dias para Enamorar-nos que fez um certo sucesso e logo ela fez Se Nos Derram que passou no SBT Se Nos Deixam ela era a filha do Marcos Ornelas e na vida real filha do Gabriel Soto com Geraldine Bassan agora vamos falar aqui de alguns brasileiros porque no caso do Murilo Benício ele tem dois filhos o mais velho se chama Antônio Benício que inclusive fez a novela Amor de Mãe lembra? ele morria na novela Amor de Mãe mas interpretava bastante bem e na novela ele fazia filho do Murilo Benício e ele tem hoje em dia 27 anos pelo que eu li aqui e é filho da Alessandra Negrini o filho da Giovanna Antonelli com Murilo Benício se chama Pietro Antonelli e ele tem 18 anos pelo que eu vi e aí depois a gente pode vir aqui para o caso do Fábio Júnior que também é um caso icônico de quantidade de filho e da gente não saber direito quem são as mais porque o Fábio Júnior ele tem 5 filhos e o Fábio Júnior realmente não dormia em serviço fazia filho piscar e estava fazendo filho aí ele teve Cleo Pires com a Glória Pires que é a primogênita dele depois ele teve 3 filhos com uma mulher chamada Cristina Cartalian ou seja Glória Pires não é mãe do Fiuk se fosse mãe do Fiuk talvez Fiuk interpretasse melhor inclusive a própria Glória Pires fez um vídeo cantando para explicar que não era mãe do Fiuk claro porque com tantos filhos que o Fábio Júnior tem e com mulher diferente precisaria realmente uma musiquinha lá igual os professores fazem quando é para a gente decorar uma coisa difícil né a Glória Pires é a mãe da Cléo Pires do Fiuk não é a mãe da Cléo Pires do Fiuk não é a mãe da Cléo Pires do Fiuk Fiuk não e o quinto filho do Fábio Júnior foi com a Mari Alexandre lembra que fez a casa do artista ela também posou pelada na Playboy e tudo mais nunca mais viu Mari Alexandre ela tem um filho chamado Zion Zion é pelo que eu vi aqui Zion quando eu vi esse nome lembra sabe do que daquela música da Daniela Mercury que começa assim tem uma parte que ela fala assim Zion não lhe pareceu igualzinho talvez tiraram aí a inspiração justamente dessa música Zion olha aí uma foto dele parece que ele é fã de Felipe Neto será que é? pode ser que seja enfim você sabia desses parentescos todos? qual é que lhe surpreendeu e qual você já estava careca de saber? e tem alguma atua atriz que você descobriu depois que era feia de fulano de ciclano e quase caiu da cadeira? se tiver inscreva aí pra gente cair da cadeira também tá bom? dê o like no vídeo se inscreva na bodega do canal e convide o seu meio irmão a sua meia irmã lá pra estar junto com você na sede de Natal claro até porque que culpa eles têm do seu pai ter feito a dança da chuva de leite na bacia dos outros nenhuma então vamos nos unir acabou o marginal de Natal